Boa noite a todos. É uma imensa alegria para a Maria Eduarda, para mim, para todos aqui da casa, receber todos os embaixadores, membros do Corpo Diplomático e tantos colegas aqui do Itamaraty. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por compartilharem conosco este momento de fim de ano. Eu queria começar dizendo que, tenho notado que, nesse tempo de pandemia, o papel dos embaixadores, dos diplomatas, imposto, é ainda mais reforçado e ainda mais demandado, diante da dificuldade ou impossibilidade de viagens. Acho que retornamos um pouco à época da diplomacia clássica, em que os ministros e outras autoridades das capitais não viajavam tanto e os embaixadores, portanto, eram realmente a figura, a voz do seu país no outro país. Isso, acho que é interessante, fundamental para retomarmos esse espírito. E, para mim, eu queria dizer que tem sido absolutamente fundamental a convivência com todos os senhores embaixadores e diplomatas acreditados em Brasília. Antes da viagem, antes da pandemia, muito em função da quantidade de viagens, justamente, durante o ano passado, de 2019, eu, pessoalmente, não pude ter tanta interação quanto gostaria com o Corpo Diplomático em Brasília. E, esse ano, foi também uma feliz circunstância que tivemos mais tempo hábil para esse convívio, esses contatos. E tenho toda a convicção de que poderemos e o manteremos com grande prioridade no ano que vem, através da nossa interação direta, da interação dos senhores com todos os departamentos, secretarias aqui do Itamaraty. Isso é absolutamente vital para nós. Queria, também, agradecer o esforço que todos os diplomatas estrangeiros têm feito para entender o Brasil, para entender o momento de transformação que o Brasil vive, o projeto do nosso governo, o projeto de transformação que o presidente Jair Bolsonaro traz e que mantém com grande coragem, com grande denudo. E os desafios que esse projeto enfrenta. Esse projeto se depara com as dificuldades normais de um país democrático, onde tudo é mais custoso, trabalhoso. Se depara com heranças complicadas que nós recebemos de outras administrações, muitas vezes, muitas vezes, heranças até seculares, de maneiras de fazer as coisas no Brasil. Uma estrutura social, política, econômica, que, de alguma maneira, perdurou durante, talvez, 500 anos, certamente, durante várias décadas e que tantos problemas causou ao Brasil. Acho que é fundamental o esforço dos senhores de entenderem essa história, essa história recente e mais remota de onde vem o Brasil. E, portanto, o tamanho da montanha que nós estamos tentando escalar e que, certamente, conseguiremos escalar até chegar ao Brasil que os brasileiros querem e que, eu tenho certeza, será um Brasil muito mais capaz de contribuir para o mundo que todos os seres humanos querem. O Brasil tem uma tradição de ser visto como um país da paz, uma diplomacia da criação de consenso e um país do apoio à democracia. Certamente isso é muito bom, mas a paz não pode significar ignorar as ameaças. Então, nós temos trabalhado para, efetivamente, garantir, começando aqui pela nossa região, mas para garantir em outras regiões também, o primado da paz. Isso exige enfrentar as ameaças reais, reconhecê-las e enfrentá-las. As ameaças, sobretudo, do crime organizado aqui na nossa região, em suas conexões múltiplas, em suas conexões com várias formas de ilícitos e em suas conexões políticas. E também com outras regiões. Nesse enfrentamento, nós, Brasil, damos uma contribuição para a paz, além da segurança, é claro, dos nossos próprios cidadãos. A criação e geração de consensos nos planos internacionais também não pode significar simplesmente um abster-se e um retirar-se dos problemas, um não ter opinião, um não querer desagradar, um não querer se posicionar. Nós, claro, sempre que possível, gostamos de contribuir para a geração, a aproximação entre terceiros, mas isso não pode significar que nós não tenhamos posição. Hoje, o Brasil procura construir a sua presença internacional nos organismos e nas relações bilaterais através da sua identidade, através daquilo que nós queremos para o Brasil, das nossas convicções, ideias, sentimentos do povo brasileiro. Acho que a paz, o consenso, não se constrói de maneira sólida pelo renunciar às suas convicções, pelo abandonar a sua identidade. A paz duradoura, mais difícil, como é mais difícil o nosso trabalho num país democrático, a paz duradoura só se constrói a partir das identidades e de uma conexão real entre as pessoas, sempre dinâmica, sempre sujeita às contradições que são do ser humano, que são da vida, portanto, nunca será perfeita. Mas o Brasil contribui para a paz, para o consenso, sendo o que nós somos. E o Brasil procura contribuir para um mundo mais democrático, também não ignorando os desafios que se colocam à consecução desse mundo mais democrático, tanto no interior das sociedades, quanto entre os países, a partir da nossa convicção, da nossa convicção do primado da liberdade. Bem, e do primado da verdade? Eu queria falar rapidamente desse tema da verdade. A crise mundial que nós estamos vivendo, por causa da pandemia do Covid, não pode ser uma crise da verdade, não pode ter como vítima a verdade. Eu já tenho dito, permitam aqueles que já me ouviram dizer isso, me permitam repetir, mas a pandemia da Covid não é simplesmente uma questão epidemiológica, é também uma questão epistemológica. É também um desafio para a nossa maneira de entender e interagir com a realidade. Aprender é conhecer a realidade, que não é uma coisa óbvia. Hoje, infelizmente, a luz da razão, muitas vezes, passa pelo prisma distorcido de interesses exclusos, de interesses da política no sentido negativo que esse termo pode ter. Para muitas pessoas, infelizmente, o critério de eficácia de um determinado tratamento para a Covid, ou de uma determinada medida, é simplesmente um critério político. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós, no nosso governo, temos sempre, com a liderança do presidente Bolsonaro, procurado proporcionar aos brasileiros a opção dos tratamentos, toda a questão que os senhores acompanharam da hidroxicloroquina, que eu acho que tem salvado vidas, e que, infelizmente, algumas pessoas se recusam a reconhecer por razões políticas. Temos procurado proporcionar, como os senhores sabem, a sobrevivência de tantos brasileiros, de dezenas de milhões de brasileiros que se viram, de repente, privados da sua capacidade, da sua possibilidade de ganhar a vida nos seus empregos informais, através do auxílio emergencial. Temos, a partir do governo federal, procurado suprir os estados, municípios, dos recursos para as instalações médicas, as instalações hospitalares, os equipamentos para o enfrentamento direto da Covid. Infelizmente, o que a gente vê é, muitas vezes, há uma distorção de tudo isso através da narrativa. Temos, às vezes, a impressão de que quem controla a narrativa controla o poder. E não queremos viver num mundo de narrativas, queremos viver num mundo de realidades. Não pode ser um mundo de narrativas. Nós temos que viver um mundo onde o ser humano seja capaz de reconhecer os fatos, interagir com as contradições dos fatos e da realidade. E o papel dos senhores, de todos nós, diplomatas, é fundamental para isso, tenho certeza. Para que possamos intercambiar entre nós a realidade dos fatos, comparar os fatos com as ideias e sempre abertos a que a evolução das ideias corresponda à evolução dos fatos. Claro que isso é mais fácil de falar do que fazer. E esse é o desafio humano, desde a pré-história, porque a nossa razão tem os seus limites e ela não nos permite ter um retrato exato da realidade automaticamente. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho entender, vê-los de diferentes pontos de vista, sempre de maneira que pode ser corrigida, sempre de maneira provisória. Isso dá mais trabalho do que simplesmente pegar uma narrativa pronta e atirar uma pedra aqui ou atirar uma pedra ali. Precisamos trabalhar a partir da realidade. Temos esse compromisso, acho que esse é o compromisso dos diplomatas para bem servir aos seus países. Seja o tema da saúde, seja o tema do meio ambiente, também hoje tão presente, e em tantos outros. Precisamos do livre fluxo de informações, de ideias, através do mundo. Precisamos da liberdade. A ciência precisa da liberdade. Fala-se tanto também em ciência. A ciência só existe se houver o livre fluxo de informações, o livre fluxo de ideias, a livre análise, a livre disponibilidade dos dados, sem distorção, sem uma narrativa política por trás dos fatos. A saúde precisa da liberdade. Precisa dessa liberdade de identificar qual é o bom tratamento, qual é a vacina que funciona ou que não funciona, independentemente de interesses geopolíticos. O meio ambiente, a preservação ambiental, precisa da liberdade para que se tratem dos problemas reais, com o diagnóstico correto, para que não se criem anjos e demônios, para que se saiba que há desafios diferentes em diferentes países. Embora seja, como se diz, um tema global, mas isso não pode significar soluções únicas. E isso, acho que há uma evolução, talvez razoável nesse sentido, de entender as diferentes realidades. No caso do Brasil, um país que tem tantos desafios, e ao mesmo tempo tem feito tantos esforços nesse tema do meio ambiente, que os senhores tanto nos ajudam a transmitir aos seus países. E a democracia precisa de liberdade. Parece óbvio, deveria ser óbvio, mas não necessariamente. Alguns parecem achar que é possível haver uma democracia, instituições democráticas, onde as opiniões divergentes não são aceitas, e são caladas, são perseguidas a pretexto de fake news. Eu acho que nenhum cérebro humano, ou um conjunto de cérebros, ou uma instituição, uma entidade privada, pública, tem a capacidade de determinar qual é a verdade de cada elemento, de cada frase, de cada afirmação, a dizer isso é falso, isso não é, e vamos prender quem fala que é falso, e vamos louvar quem fala aquilo que é verdadeiro. Isso não é democracia. Isso, no lugar, é impossível, mesmo que se haja de boa fé, mesmo que se haja de boa fé, é impossível haver esse controle central da verdade. E acho que nós, diplomatas, estamos especialmente posicionados, qualificados para entender isso, porque confrontamos-nos diariamente com a diversidade de opiniões, com a diversidade de realidades, sabemos que aquilo que se diz de um país, quando a gente chega naquele país, é diferente, sabemos que, infelizmente, isso não é de hoje, mas hoje isso se acentuou, o fluxo, muitas vezes, de narrativas se baseia em estereótipos, e, portanto, temos esse dever, temos esse dever de ajudar nossos colegas em outras áreas de nossos governos, ajudar a opinião pública dos nossos países, a entenderem que as coisas são diferentes, muitas vezes, quase sempre daquilo que se diz nas manchetes, que as realidades são mais complexas e que as soluções são mais complicadas. Isso é um dever e acho que precisamos estar juntos nessa empreitada, nesse mundo em que não há essa facilidade tão grande. Seria bom que houvesse, né? Entre definir, ah, isso é fake news, isso não é fake news. Eu acho que é um conceito, se tornou um conceito destrutivo, destrutivo da verdade, da livre busca da verdade. Bem, queria dizer também que a espiritualidade precisa da verdade. Fiquei muito impressionado ontem, a mulher, a Maria Eduarda, e eu, no evento da Embaixada do Bahrein, não sei se o encarregado do negócio do Bahrein está aqui conosco, sobre, basicamente, liberdade religiosa, sobre as iniciativas extraordinárias que o Bahrein tem tomado nessa área, centro de coexistência, suas ações na área da coexistência, não só pacífica entre as religiões, não só do ponto de vista do respeito e da tolerância, mais da compreensão mútua, né? Da valorização mútua entre religiões e culturas e da valorização da espiritualidade. E eu acho que isso é muito importante. Hoje, quando a gente fala de paz, quando a gente fala desse trabalho pela paz no mundo, muitas vezes, algumas linhas de pensamento, explícita ou implicitamente, dizem que a religião é o problema, né? Que quase que a espiritualidade é um problema. na ideia de que o ser humano, a paz no mundo só será alcançada se as pessoas deixarem de lado o lado espiritual ou se deixarem suas religiões, deixarem suas práticas, sua fé, suas crenças, criando uma espécie de passividade universal e chamando isso de paz. Isso não é paz. A paz, eu acredito, só pode surgir se o ser humano for integral, se as pessoas dentro do seu país, no mundo, se os países se relacionarem a partir da sua identidade, se as pessoas se relacionarem a partir das suas crenças, das suas opiniões. Não só com a tolerância mútua, não só, claro, já é um bom começo, né? Não só não cometendo violência a partir das suas crenças, mas, indo além, indo além, entendendo, valorizando, valorizando a sua própria cultura. Muitas vezes, a falta de liberdade religiosa em alguns países se dá, vitimiza a própria tradição dominante, anteriormente dominante, nesses países. Eu tenho essa impressão, sobretudo em países ocidentais, essa rejeição do próprio princípio da espiritualidade como algo que faça parte da vida e que deva fazer parte da vida, seja individual, seja nacional, seja internacional. Eu acho que isso é uma imensa redução do ser humano, é uma imensa redução das nações e da nossa vida. Mais fácil, talvez, um mundo sem religiões, não sei. Seria, certamente, um mundo não humano, seria um mundo onde as pessoas seriam metade do que são, seriam só a sua metade material. E, quando nós falamos isso, quando eu transmito algumas ideias a partir dessa perspectiva, muitas vezes, isso é capturado por uma certa narrativa, nos chamam de obscurantistas. Ora, eu acho que todos os grandes pensadores da história, talvez 99%, foram pensadores que reconheceram que o ser humano tem uma dimensão espiritual e que essa dimensão se exerce basicamente através de crenças, práticas religiosas, através da fé. Alguns pensadores extremamente materialistas, mas são a exceção na tradição, certamente na tradição ocidental, que eu, evidentemente, conheço mais, mas eu acho que também em outras tradições. E isso, de repente, por essa narrativa superficial, é considerado um obscurantismo. Então, nós temos procurado introduzir essa dimensão do não material, digamos assim, da dimensão espiritual do ser humano. Uma das nossas iniciativas, e aqui eu queria parabenizar o embaixador Fábio Mazano, que foi professor do curso de clássicos que nós introduzimos no Instituto Rio Branco, que acaba de organizar uma publicação com ensaios selecionados, produzidos pelos alunos do Instituto Rio Branco, nessa matéria de clássicos, que são ensaios extraordinários, que vão desde Platão, Santo Agostinho, até Proust, Nietzsche, enfim, diferentes abordagens. Claro que não há um curso para ensinar toda a tradição ocidental, se é impossível, não de nós, nem a domina, mas para estimular as pessoas a viverem nesse mundo das ideias, nesse mundo do espírito. Lato Senso, tanto do espírito, do ponto de vista filosófico, quanto especificamente da religião, para compreender a profundidade enorme das nossas tradições culturais. Eu acho que isso também é uma contribuição que nós pudemos dar, que nós estamos tentando dar para o pensamento diplomático, que não fique apenas na leitura das resoluções, dos tratados internacionais, mas que seja parte de toda essa tradição ocidental, no nosso caso, universal de cada cultura. Então, eu queria especificamente aqui fazer uma homenagem ao trabalho do embaixador Fábio Mazano, não só nisso, mas em tantas outras coisas, na repatriação que o embaixador Mazano comandou, a equipe do Itamaraty, conseguiu repatriar acho que 38 mil brasileiros e conduzindo, fazendo instruções para a condução da nossa política, a partir da coordenação, claro, comigo, em áreas que têm tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui, a nossa presença em organismos internacionais, na parte de meio ambiente, na parte de direitos humanos. Então, muito obrigado, meu reconhecimento pelo trabalho do embaixador Mazano. Em nome de quem, quero também parabenizar todos os nossos outros colegas que têm ajudado de maneira imprescindível a implementar essa, a construir essa obra. Começando pelo secretário-geral, que é o mestre de obras nessa construção, mas todos os outros colegas aqui do Itamaraty, das chefias, até os mais modernos. Bem, estou perto de terminar, mas queria dizer que precisamos pensar realmente em conjunto nesse mundo pós-Covid. Fala-se muito no Great Reset. Não sei se o senhor já deve ter acompanhado que eu não acho muita graça nessa coisa de Great Reset. E acho que precisamos ter muito cuidado com esse tipo de ideia. Em primeiro lugar, por causa do tema da democracia, do tema de quem toma as decisões. Quem vai dizer o que é esse Great Reset? um grupo de iluminados. Eu tenho, já participei de algumas reuniões aí, onde tem surgido esse tipo de tema, organizadas, sobretudo, pelo Fórum Econômico Mundial, pessoas que eu prezo muito, participação de alguns ministros de outros países, de muitas pessoas de think tanks e do setor privado. E, geralmente, eu sou a ovelha negra nesses debates, porque eu acho que nós não podemos, ninguém, nenhum grupo de pessoas pode se alvorar em esse grupo de grandes intelectos iluminados. Agora nós vamos resetar o mundo, nós vamos fazer o Great Reset, estava tudo errado, vamos aproveitar agora essa confusão e vamos criar essa espécie de despotismo esclarecido globalista. tenho colocado minhas ideias quando posso, contrariamente a isso, acho que isso é contrário aos interesses dos nossos povos, é claro que precisamos mudar muita coisa, mas não podemos ceder as nossas soberanias, ceder os nossos interesses nacionais, as nossas identidades nacionais, de repente, uma ideia de que um grupo assim, não muito nomeado de pessoas, de instituições, sabe tudo e faz tudo. Temos que preservar a soberania nacional como locus da democracia, temos que preservar os organismos internacionais como eles são, organismos internacionais e não supranacionais, e sim, reset, mas reset, conversado, sabemos o que está por trás, já perguntei assim, sim, quem vai apertar, qual é o dedo que aperta esse botão do Great Reset, quem autorizou alguém a apertar esse botão e definir o que será esse Great Reset. Me impressiona muito que nessas discussões nunca se fala de liberdade nem de democracia, se fala de melhores condições de vida, ótimo, combate às desigualdades sociais, excelente, combate à pobreza, desenvolvimento sustentável, objetivos muito louváveis, igualdade de gênero entre homens e mulheres, direitos humanos, excelente, mas não se fala de liberdade, não se fala de democracia. Então, se diz, ah, o mundo pós-Covid será mais isso, será mais aquilo, será um mundo mais verde, ou mais sustentável, será um mundo mais digital, será um mundo de novas ter conexões, mas ninguém fala que será um mundo mais livre, e tem que ser um mundo mais livre. É por isso que nós temos que nos bater. A liberdade, sem ela, não haverá desenvolvimento sustentável, não haverá nenhum outro bem que se sustente e, ao mesmo tempo, respeite a liberdade e a dignidade humana. se fala uma coisa que me preocupa muito, que será um mundo onde as pessoas comerão menos carne, isso realmente para mim seria um drama, mas com todo respeito aos vegetarianos e veganos, mas, assim, quem decidiu, quem decidiu por mim? Eu acho que deve ser um mundo onde as pessoas que queiram comer carne tenham mais acesso à carne, claro, com todas as precauções sanitárias e ambientais, existe um pouco esse dogma, desculpa, estou me estendendo e digredindo um pouco, mas é bom ter essa oportunidade de desenvolver algumas ideias com os senhores, esse dogma de que a alimentação vai destruir o meio ambiente, então precisamos de uma alimentação, se a gente vê o Brasil, vê o mundo também, não tenho aqui os dados agora de cabeça, mas as áreas do Brasil dedicadas a pastagens diminuíram nos últimos 20 anos, o que aumentou foi a produtividade, no mundo todo, a área total mundial dedicada a lavouras diminuiu nos últimos 20 ou 30 anos, com muito mais produtividade, alimentando muito mais pessoas, então a volta dessa temática malthusiana, de que, olha, precisamos também diminuir, botar um teto no crescimento populacional, senão não vai haver comida, não vai haver nutrição, isso já foi desmentido dezenas e dezenas de vezes e mais uma vez isso volta como pretexto para a criação dessa espécie de poder global, que é algo extremamente preocupante, eu faço muita atenção nesses debates, existe uma espécie de uma figura que surgiu que é sempre em inglês, we, we have to do this, we have to ensure the world has more sustainability, more food, or whatever, quem é esse we, quem é esse we, eu acho que é muito preocupante isso, esse we anônimo, não, quem é o responsável, são os países, as nações reunidos nos organismos, reunidos nos vários fóruns multilaterais, com a sua responsabilidade perante os seus povos, com as suas responsabilidades perante uns aos outros, esse é o único we que nós podemos, a meu ver, reconhecer. Então, esse é um, a partir dessa elucubração, queria fazer esse apelo, que não deixemos que a COVID seja um pretexto para a perda do impulso rumo à liberdade, um impulso que já começou muitas vezes no mundo e que sempre, infelizmente, se retraiu, começou, acho que depois da Primeira Guerra Mundial, depois, perdeu-se o impulso, depois da Segunda Guerra Mundial, depois, rapidamente, também perdeu o impulso, e depois de 1989, da queda do Muro de Berlim, novamente, agora o mundo vai ser livre, e, ao cabo de 30 anos, isso não, não aconteceu, esse impulso de que, de democratização e de liberalização ficou muito aquém do que se esperava naquele momento. Então, e agora, esse Great Reset seria o quê? Seria o Great Reset de 1989, seria um Great Reset para o que existia antes, para um mundo onde se colocava a economia na frente da liberdade e, ao mesmo tempo, não se tinha uma boa economia, pelo menos, em boa parte do mundo, onde, a pretexto de combate à pobreza, se confiscava a dignidade humana. Não é esse mundo que o Brasil, certamente, quer, e não é esse mundo que, eu acredito, ninguém deve almejar. E é isso. Queria dizer que, em todos os contatos, em todos os fóruns, mais do que tudo, o Brasil, eu, nossa equipe, Itamaraty, nosso governo, está pronto a cooperar, a dialogar com todos, mais do que tudo, na defesa da liberdade. Muito obrigado. Obrigado.